Essa é a Ana Carolina Henrikson, ela fez o extensivo do dominó no ano de 2017 e o que que tu conseguiu de aprovação em 2018? Eu fiz dois vestibulares, eu fiz o da PUC e eu fiquei em primeiro lugar em publicidade e eu fiz o da URGS e eu acertei 23 questões na prova de história e passei em segundo lugar no direito de URGS. Quantos anos tu tem? Eu tenho 18. E tu era muito estudiosa? Acho que sim, espero que sim. Que dia é hoje? 28? De fevereiro. De fevereiro. Então tá, hoje tu passou pelo trote, é isso? Uhum. Parabéns. Obrigada. Obrigado.